É aquele abraço aos nossos amigos desta grande região. E você está curtindo o programa Rojão 96, tradicional da nossa região? E agora em frequência modulada, na nossa 96.9 de Arapiraca para todo o Brasil. Aqui é um negócio muito sério. Inclusive, você que mora no sítio, nas fazendas, em toda a região, eu quero mandar meu abraço e meu muito obrigado a toda essa gente que sempre incentiva a gente para que a gente segure e mantenha uma tradição regional, autêntica e viva no coração da nossa gente. Por isso que até hoje estamos aí, no nosso Rojão 96. E o programa não é mais criança, é adulto. Passou de 18 anos, não é criança mais. Estamos aí com o nosso Rojão 96. E um abraço, né? Como sempre aos nossos bons amigos desta grande região. Castiga meu filho, vamos embora! Isso aí! É canjiquinha, o programa, a música regional, autêntica, não é? Inclusive, a moçada gosta de ver uma musiquinha dessa, um balançozinho, não é? E é bom, né? Pelo São João, enfim. Música de época, mas o nordestino dele, prestigial, que é dele, que é nosso, é claro. E a gente, dependendo de mim, não cai nunca a nossa música regional. Seca as coisas, seu moço, que eu não gosto muito não. Por exemplo, eu vi contar a história de operação, de arrancamento de dente, eu vi a história de briga. Eu posso até escutar, mas me dá uma fadiga. E de outra coisa, seu moço, que de bom gosto eu não faço, é de dar esbola a quem anda com o santo debaixo do braço. Pois eu acho que o santo não tem essa precisão. Afinal, eu nunca vi um santo comer feijão. Mas, por causa dos pecados, ou da minha pouca fé, todo dia lá em casa, passou o rei andando a pé, o sinal muito feliz, chega em minha porta e diz. E bola pra São José. E o diabo da mulher, que é muito conviteira, nunca vi uma mulher, quando não ser rezadeira, adquirir um tanto ou quanto, corre e vai dar o santo no véio e fazer a feira. Mas, todo dia cedinho, quando eu vou tomar café, quando dou fé, eu grito, e mola pra São José, homem, isso foi me enchendo o saco. E cada dia enchia mais, e um dia eu cheguei em casa com uma marguinha pra trás, sentei num cepo de pau, tomei uma de rapé, quando dei fé, eu grito, e mola pra São José. Pra moda da imola, a mulher se arremexeu, eu disse, você não vai, hoje quem vai dar sou eu. Quando eu cheguei na porta, o véio teve um espanto, eu disse, vai trabalhar, eu não dou imolação, troque o santo do enxado, deixe de ser preguiçoso, santo não precisa imola, deixe de ser mentiroso. E o rei molhou e me disse, que São José te feio oito, e se Deus estiver te ouvindo, eu quero que ele te abençoe, e que cubra a tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, saúde e compreensão. E se um dia o senhor precisar desse véio, ele não mora tão perto, mas ele sim no caminho, mora no sítio de Cauã, onde já morou meu pai, a direita de quem vem, a esquerda de quem vai. Se um dia o senhor passar por ali com precisão, de fome o senhor não morre, tomei um drome no chão. Quando o rei me disse aquilo, eu senti naquele instante, como se eu fosse uma formiga sobre os pés do elefante. Olha, o véio, eu digo que não temos castigo, pois o véio deu-me uma surra sem me topar com o dedo. Eu com tanta ignorância, ele tanta mansidão, venho pagar muito caro a falta de educação. Ali naquele momento eu gritei para o Salomé, mandei trazer para o rei uma chica de café, e fui contar o dinheiro que tinha somente um cruzeiro, dei todinha a saúde dele. um pouquinho, tá bom, pode tu comer sim, garoto. O senhor vai te sentar, né? Vou te sentar. Certo. Vou botar esse fôlei aqui. E o microfone? O microfone, bota ele aqui. Vai, não vai, por aqui, se possível. Hã? Se possível, vai. DJ, Zé, só DJ. Você e o homem de bem, indo e voltando, viu? Eu já aguentando. Aê, agora tá bom aí o negócio. Bota bem. É, a voz dele e o som. E o fundo, né? A voz dele eu gravo aqui, ó. E o som também. Ah, não precisa sair som aí no microfone, não. É, o som ou o som? Eu quero que saia da caixa, o som dele, a voz dele. E é? É, que fica com mais brilho. Esse é o Gaetano. Sabe quantos anos eu tava com a escamada? Hã? Mais de 15 anos. Boa, é? 15 anos. É, aqui é o... Estamos aí. Tá bom? Tá bom. A altura tá bom? Tá boa. Isso, João. Calibra aí o negócio pra ficar gabarito, né? Pronto? Isso aí, isso aí. Aí, João. Bonito. Vai, fala aí, bom aí. É isso aí, meu filho. O programa é o nosso, Rogião 96, né? Tudo certinho? Deixa eu botar a música. Bota a musiquinha aí. Aí. Tá bom, altura? Tá começando aí. Tá bom, altura? Tá bom. Bom, o programa é o nosso, Rogião 96. Tradicional programa da nossa região. É, Rogião 96. É um programa que está em seus receptores. Programa costumeiro, das manhãs, apresentado agora em frequência modulada, aqui pela nossa 96.9 FM, Arapiraca. É de Arapiraca para todo o Nordeste. Companheirada, vamos acordando. Vamos se levantando, né? Pra cuidar da lenda. Inclusive, o trabalhador, a essa altura, já está com os seus afazeres iniciados. Os meus companheiros de fortuna. Acorda, conterrâneo. Eita, você é tão bonito, né? Eita, você é tão bonito, né? Enquanto isso, você está curtindo aí o som bonito, o som regional, né? Dos seus receptores. É som bonito mesmo, né? Programa, Rogião 96. É um programa tradicional, das manhãs, aqui, da nossa Arapiraca. Há vários anos, né? Você curte esse som bonito, esse som regional, né? Olha aí, meu filho, estamos aí, mandando esse som autêntico da nossa região. Música bonita, pode curtir, né? Está comigo mesmo, né, João Caetano? Alô, moçada sertaneja, meus amigos da zona rural, pessoal da cidade. A toda essa gente, eu quero mandar o meu abraço. Ah, mais um abraço de amigo para amigo. Tem sempre as coisas, seu moço, que de bom gosto eu não faço. É de dar e mola a quem anda com o santo debaixo do braço. Pois eu acho que o santo não tem essa precisão. Afinal, eu nunca vi um santo comer feijão. Mas, guarda os pecados da minha pouca fé. Todo dia lá em casa, passo o rei andando a pé. O sinal, muito feliz, chega em minha porta e diz... E mola para São José. Ah, e o diabo da mulher, que é muito curviteira, nunca vi uma mulher modo não ser rezadeira, adquira um tanto ou quanto corre e vai dar o santo para o velho fazer a feira. Mas, todo dia cedinho, quando eu vou tomar café, quando dou fé, eu grito. E mola para São José. Homem, isso foi mexendo o saco. Cada diche a mais. E um dia eu cheguei em casa com a barguinha para trás. Sentei num cepo de pau, tomei uma de rapé. Quando dei fé, olha, eu grito. E mola para São José. Para modar e mola, a mulher se arremexeu. Eu disse, você não vá. Hoje quem vai dar sou eu. Quando eu cheguei na porta, o velho teve um espanto. Eu disse, vá trabalhar. Eu não dou esmola a santo. Troca o santo numa enxada, deixe de ser preguiçoso. Santo não precisa esmola, deixe de ser mentiroso. O rei moiou e me disse que São José te perdoe. E se Deus estiver te ouvindo, eu quero que ele te abençoe. E que cubra a tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, saúde e compreensão. E se um dia o senhor precisar desse velhinho, ele não mora tão perto, mas eu ensino o caminho. Mora no sítio Cauã, onde já morou meu pai. A direita de quem vem, a esquerda de quem vai. Se um dia o senhor passar por ali com precisão, diz, fomos, o senhor não morre. Tomei no drome do chão. Quando o rei me disse aquilo, eu senti naquele instante como se fosse uma formiga sob os pés do elefante. Fiquei com as pernas tremendo. Diga e não peço segredo, pois o velho deu numa pisa sem me tocar com o dedo. Eu com tanta ignorância, ele tanta mansidão, fez eu pagar muito caro a falta de educação. Ali naquele momento eu gritei pro Salomé, mandei trazer pro reinho a chica de café e fui contar o dinheiro. Tinha somente um cruzeiro, dei todinha a São José. É, meu filho, aqui o caso é sério e ninguém soma com a verdade. Não, o caso é sério, não é? Vamos curtir a musiquinha, meu filho, agora? Quer delay agora, não é? A musiquinha vai variar, não é? Olha aí. Castiga, meu filho. Isso é o som ao tempo, olha. Salinha de reboço e a moçada tá lá, não é? E nessa hora, logo cedida, cedida amanhã, quando a cabocada tá se alavantando, também o patrão, é claro. Você sabe que o patrão, ele sacota mais cedo, não é?